Está a chegar o novo super sucesso dos Nevers. Ainda ninguém pode ouvir isto. O que é isto? O que é isto? Eu não posso buscar ninguém. Sério? Então eu vomito. Vai ter giro? Dá para mim ir para o clóvel. Tchau, tchau. Bom! Gostei! Ai, vou cantar tantas vezes isto, Cláudio! Ai, vai ser o máximo! Isto é brutal! É gira! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Ai, é bonito! Tão lindo! Tão lindo! Tão lindo! Boa sorte! Comisou! Ai, eu e! Espero que eu goste de ver! Vocês ainda não podem ouvir! Ai, eu e! Ai, eu e! Tão lindo! Uau! Gosta? Muito bom! Boa sorte! É muito lindo! Mas ainda não podemos mostrar nada! Ai, é super gira! Eu gosto desta parte! Para o público! Gosto de batida! Espera aí! Já vos ouvi mais um bocadinho! Já estou curiosa! Máximo! Boa sorte! Tchau! 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 Tchau!